E eu passei uma fase que foi muito engraçada, que eu fui crescendo e fui querendo ter dinheiro para poder fazer minhas coisas, comprar lante na escola e sair com os amiguinhos e tal, e aí minha mãe começou a me dar mesada se eu fosse bem na aula de violino. Tem até uma história curiosa que ela fala, minha mãe conta que eu fui bem na aula da professora Elisa, e a Elisa me dava notas de 0 a 10. E eu precisava manter a mesma nota ou subir. Se eu caísse, não recebia. E aí é engraçado isso, porque eu recebi a Elisa, de uma aula para a outra, consegui subir meio ponto, na visão dela, e eu cobrei minha mãe dentro da sala, dentro da casa da Elisa, já cobrei a mesma mesada. Falou, já está aí. É, me paga aí.